Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Isso aqui não é um bolo. É um pudim que eu fiz, né? Quadrado, que eu vou fazer. Eu fiz, né? Pra vender os pedaços. Comprei essa vasilhinha aqui. Eu ia comprar uma mais baixa, mas só achei essa aqui. É bom que o caldo não derrama, né? R$0,30. Muito baratinho. Aí eu fiz essa aqui quadrada. Eu tenho costume de fazê-la redonda, né? Aí eu vou tirar ela aqui na outra forma aqui. E vamos cortar, né? Deus abençoe que dá certo. Hoje eu não vou deixar receita. Já fiz uma receita do pudim aqui, que é a mesma coisa desse. Porém, aqui eu usei duas medidas e fiz quadrado. Mas no próximo vídeo que eu fazer, eu vou deixar passo a passo como que eu faço o meu pudim, tá bom, gente? Eu faço dentro do forno. Dentro do forno é banho-maria, né? Tem gente que faz em cima. Então, vamos tirar aqui. Então, pessoal. Eu achei que eu tava gravando ali, tirando a forma, mas... Não tirei. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês, passo a passo. E aqui eu cortei aqui, né? Coloquei na vasilhinha aqui. E... Fosse pra vocês venderem. Um pedaço assim... Assim... Qual o valor que vocês venderiam aí? Me fale nos comentários aí. No próximo vídeo eu vou fazer passo a passo e mostro pra vocês. Dez. Obrigado.